O primeiro olhar é a expectativa do cliente, o que o cliente espera quando ele vem. Como é que um escritório pode proporcionar uma excelente experiência do usuário, considerando o serviço jurídico? Existe, digamos assim, um olhar para onde começar? O primeiro olhar é a expectativa do cliente, o que o cliente espera quando ele vem. E se a gente estiver atento na conversa, na primeira conversa, ele vai dizer se ele teve uma boa experiência ou não com outros escritórios, por que razão ele está mudando os que ele está mudando. Então, isso já são sinais, já são bandeiras para a gente observar o que aquele cliente espera. Tem clientes, por exemplo, eu ouvi esses dias de um advogado que ele tinha um cliente, um senhorzinho, que todos os dias o senhorzinho entrava no site do tribunal para ver como estava o andamento do processo dele. Todos os dias, porque ele era um senhorzinho, era o que ele tinha para fazer, estava na rotina dele lá, todo dia olhava. Mas quando o senhorzinho ligava, o advogado sabia, opa, o senhor fulaninho está me ligando, o processo movimentou. Então, ligava para o escritório, não atendia a ligação, ligava para o escritório, para secretário, para estagiário, para alguém. Como é que está o processo do senhor fulano? Me dá o andamento. Ah, não andou, movimentou, teve uma juntada disso, daquilo. Aí ele retornava a ligação. Oi, do senhor fulaninho, seu processo andou. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, é essa percepção que a gente precisa ter, sabe? E o cliente empresa, ele precisa de relatórios, projeções, ele precisa de predições. E se a gente consegue dizer isso, já está na frente de um milhão de outros advogados. Nada que um bom software de jurimetria não resolve. Resolve, claro que resolve. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri